Bahia! Fala na sua vida! Colônio do Gato de Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço Nari, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez um Depois do Apito para comentar o triunfo do esquadrão sobre o Fluminense de Feira na fonte nova pela semifinal do campeonato baiano Pois é, e até é difícil comentar sobre essa partida porque praticamente não houve partida o Bahia já entrou em campo classificado porque convenhamos, o Fluminense de Feira nem assustava a ponto de poder vencer o Bahia com 4 gols de diferença que era o que tinha que fazer o Bahia sabia disso, mas foi com o time titular e esse time titular preferiu se poupar para o Bahia você via que os jogadores não iam em todas as jogadas seguravam um pouco e era uma mescla de falta de vontade por conta da falta de motivação que tinha na partida como também o desejo de se poupar para o jogo decisivo do meio de semana o jogo decisivo de quinta-feira lá no Barradão contra o time de Canabrava então o Bahia entrou em campo como de costume expôs estaticamente como sempre entra no entanto com a Leone na posição de Reds ao invés de Zé Rafael como muita gente achava a Leone que ficou mais centralizado ali com Edgar Júnior e Zé Rafael trocando os lados do campo mas não deu nem para a gente analisar muito bem isso porque o time não conseguia se desenvolver não tinha desenvoltura, não armava tantas jogadas jogou muito no feijão com arroz todo mundo querendo ali só cumprir tabela e assim o jogo foi desenrolando e ainda no primeiro tempo para colaborar mais ainda o jogador do Fluminense de Feira foi expulso justamente o cara pisou no tornozelo de René Júnior e deu uma cotovelada na cara ao mesmo tempo e com essa expulsão o Bahia viu que não tinha possibilidade nenhuma do Fluminense de Feira tentar alguma coisa não correu nenhum perigo durante a partida e aproveitou e fez um golzinho ali para pelo menos dizer que ganhou uma jogada pela esquerda e o Hernani a gente tem até que elogiar ele dessa vez porque ele não costuma fazer esses gols de central van de camisa 9 e dessa vez conseguiu ali proteger a bola, virar e bater mas também foi basicamente isso que ele fez na partida o Bahia não atacou tanto quando atacou foi displicente não conseguiu fazer os gols e no segundo tempo parou completamente de jogar não se importou mais com a partida Gustavo quando entrou até tentou mostrar tentou fazer um pouco mais do que os jogadores titulares estavam fazendo até para angariar ali uma oportunidade no time titular no entanto também não conseguiu nada porque a deficiência técnica fala mais alto mas enfim, foi um jogo até difícil de ser avaliado o Bahia se classificou para a final do Baiano e agora vai pegar ou o time de Canabrava o Vitória sem Conquista ou o Vitória da Conquista então resta nos aguardar e torcer para que no Bavi da semifinal da Copa Nordeste que começará na quinta-feira o Bahia vença porque nesse jogo de hoje o time apenas cumpriu o tabelo o time apenas bateu o ponto a gente pode dizer assim entrou no campo, fez seu golzinho ficou levando no banho-maria acabou a partida classificado todo mundo tranquilo ninguém machucado quem estava ali deve jogar também no Bavi então está tudo de boa mas foi um jogo sofrível um jogo ruim de se ver então se você sofreu comigo não esquece de deixar o seu like aí de compartilhar com todos os amigos e familiares de colores e claro de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né papá? é isso aí, tamo junto eu sou Mais Bahia eu sou de primeira e você? eu sou de primeira eu sou de primeira eu sou de primeira